É foda. Mas tô ouvindo alguém me chamar. Não deu problema pra vocês com o lance do Guina? Mano, não deu problema não. Tem um cara oportunista, né? No qual eu ouvi esse cara. Foi que me contaram. Meu Deus. Falei, não, vai ter um evento que vai ter um cara, um Guina e pá. Falei, vai ter um evento de quem, rapaz? É o Guina lá na Zona Noreste. Falei, é mesmo? Falei, então é o seguinte, nós vamos colar nesse evento. Vamos colar lá. Aí eu nem avisei os outros caras, mano. Nem avisei o Brau, os outros caras nem avisei. Só foi você. Aí já acionei uns mano na quebrada. Falei, vamos lá, mano. Já fomos em dois carros, já pronto. Vamos lá. Aí cheguei. Mano, um evento histórico na quebrada. Telão, igreja lotada, mano. Falei, caralho, uma partitiazinha. Aí eu entrei na igreja, chamamos o responsável, né, mano. Primeiro eu entrei. Chamei o responsável. Falei, mano, a parada é o seguinte. A gente tá aí que esse cara que veio pregar aí é um charlatão e tal. Pá, pum, pum, pum. Explicamos pro cara e é uma pessoa responsável pela igreja. Ela falou, tudo bem, mas ele já tá pra entrar pra falar. Por favor, não faça isso, nada com ele não. Não bate nele aqui na igreja. Não sei o que que tem. Pá, pá, pá. Me promete. Eu falei, não, senhora, eu vou, prometo. Senhora, pode deixar. Não vai acontecer nada disso. Maldita hora que eu prometi, velho. Prometa, prometa. Tá. Aí sentei lá nas cadeiras que nem, né, mano. Que nem todo mundo. Que nem lá, pá. Tô vendo o cara. Mano, o cara pregando, velho. Falando do Brau. Não, que tal dia eu tava com o Brau. Falei, caralho. Tal dia que quando ele chegou, ele falou que tava comigo. Nossa. Não, que eu tava com o pá, o KLJ. E ele fala, em nome de Jesus. Aí a igreja, ah, morro. Mano, loucura. Eu vendo o cara assim, tipo, não acreditando. Falei, mano. Aí esperei passar tudo e tal. Aí chama ele lá pra nós tocarmos umas ideias. Aí ele apareceu. Falei, mano. Você tem noção do que você tá fazendo? Não, o que? Falei, mano. Você tem noção do que você tá fazendo? E eu louco pra amassar ele. Mas tinha prometido. Mas prometeu. Mas tinha prometido. Na igreja, coisa séria, velho. Coisa séria. A mão tremendo. A mão tremendo. Só que ele, mano. Era um cara, se eu desse um soco nele, eu ia matar ele. Ia assinar um homicídio. Porque ele tinha, tipo, um negócio aqui, tá ligado? De respirar, aquelas paradas de respirar aqui. Olhei ele e falei, cara, esse cara aumenta um soco, velho. Falei, pá. Falei, mano. Pelo amor de Deus e tal. Faz isso não e tal. Pra não dar problema e tal. Aquilo lá deu força pra ele. Acredita? Você tá zoando. Você acredita que deu força? Mas pra ele continuar ou pra ele... Continuar. Mano. Você que tinha dado força pra ele, tipo, não, beleza. Eu vi que é errado, desculpa. Não, mas deu força pra ele continuar. Porque ele viu que eu fui um cara pacífico ali na hora. Os caras queriam bater nele, eu não deixei. Tá ligado? Os caras eram amigos. Tá ligado? Os caras queriam bater nele. Não, o que? Eu falo, não, mano. Não bate no cara. Não é pra bater no cara. Não é pra bater. Não, o que? Não, não. Não é pra bater no cara. Não é pra bater no cara. Aí ele ganhou força. Tá protegido por você? Aí ele falou, ah, aqui, mano. Não dá nada. Os caras me pegou na mão, não deu nada. Tá doce. Entendeu? Só que... Por a gente ter ido numa congregação, na igreja, a gente pensou que isso poderia se espalhar, que isso aí poderia... Né? Só que nada, mano. Aí entra o lado da vaidade, da igreja alotada. Não interessa se é o falso profeta. Não interessa. Tá alotando. Minha igreja é que precisa estar alotada. Compreende? Compreendo. É isso. Então... O cara continuou fazendo isso? Continuou fazendo. Fez por anos, pô. Eu que era leigo, eu acreditei muito. Sou que intelemente... Fez por anos. Ganhou dinheiro, cara. Ganhou dinheiro, o cara ganhou dinheiro. Depois disso, só que ele começou a andar com dois seguranças, depois que a gente se encontrou. Pra não levar um salve. É. Mas se tivesse decidido, ele ia tomar um salve de qualquer jeito. Com segurança, segurança. E é todo mundo junto. É, que... Perdoou, né, mano? Caralho, mas que cara... Puta que pariu, hein, mano? Charlatão. Eu só vi descobrir que isso era mentira quando o Brawl veio publicamente, eu não sei aonde. Ele falou, o Guina nunca existiu. Esse cara nunca existiu. E eu lembro que todo mundo ficou... Como assim, né? E eu acreditava, mano. E eu acreditava. Porque tinha um CD que vendia na Quebrada, Blue. Que era um CD de Camelo que a gente comprava. E que antes de vir a música de vocês, antes de vir a introdução daquela... Vinha um... Um testemunho do Guina, mano. No próprio CD. Que não era o cara mesmo. Eu já ouvi testemunho dele também. E a gente acreditava. Eu acho que ainda não tá ligado. Caralho, o cara da música, mano. Mano, o cara pegou uma deixa ali e foi, cara. Ele viu uma oportunidade. Ligeira, hein, mano? Ele viu uma oportunidade. É, mano. Se você fazer uma autoanálise, você vê que as pessoas são refém da sua própria fé, né, mano? A gente é refém da própria fé. Às vezes o pai de santo lá não tá nem pá, mas você é refém da fé. O pastor nem pá, o padre nem pá, mas você é refém da sua fé ali. Então, você ter fé e acreditar em alguma coisa é muito louco, mano. Então, não dá pra discriminar e julgar essas pessoas. Porque elas estão lá pelo propósito real, espiritual. Você acha que ele acabou influenciando para o bem a quem tava assistindo essas palestras dele, essas coisas? Acho que ele queria o bem próprio, só. Irmão, ali... Não sei se poderia ajudar alguma coisa. Começou errado. Ele se ajudava, ao mesmo tempo ele destruía a minha imagem. Porque ele falava que eu sou um cara cheirador muito louco, o cara de enxerador muito louco. Que isso. Que dá tiro nas pessoas, que pá. Quanto um monte de história afiada, nada a ver. Nossa, então, eu tava fudendo a imagem de vocês aí. O que...